E aí galera, hoje eu vou passar o solo da música Amor de Primavera Fazer normal, depois faço lentamente com a tablatura Fica assim então Lentamente, fica assim Primeira parte, olha só Bate só uma vez Ó Entendeu? Bate de novo Ó De novo, um pouquinho mais rápido Segunda parte De novo Próxima parte Parecida com a primeira, só muda a última nota Olha só De novo Próxima parte De novo Próxima parte De novo E o final Próxima parte Próxima parte